Com respeito, com muito respeito, saúdo, reverencio como posso algum legado de meu, de nossos antepassados. Respiro origens consagradas pela ancestralidade que me vela. Existo por essa natureza integral que me presenteia quando, distraídamente, desperto para encontros surpresas. São essas lembranças, frutos, heranças e costumes que eu sintonizo. Feito uma ciência semiótica, esse objeto e entidade que me comunica uma mensagem, uma mensagem ligeira. Vamos, me pegue. Já fui e sou confidente de uma palmeira. Daí, um irresistível convite que me agrada. Peguei. E com esses e outros chamados, presentes, vez ou outra, e que sinalizam algo, os mesmos me põem para olhos de ver e ouvidos de ouvir. Poder comungar esperanças, utopias, existências. Eu namoro essas boas referências simbólicas, pois consigo interpretar um dos verbos que tanto gosto. Uma virtude provável e de só salutar ousadia para minha alma aberta, cantante, celebrar, ancorar este instante. Sou de Naná, eua, 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 Sou de Naná, Eua, Eua, Eua Sou de Naná, Eua